Oi gente, tudo bem? Olha, eu vou mostrar para vocês como faz para utilizar o nosso cupom de desconto na hora de fazer reserva no site. Na página inicial, a gente vai clicar na opção Hostels para escolher o lugar onde a gente quer se hospedar, né? Vou escolher aqui a data de entrada, a data de saída e vou clicar no botão Quero Reservar. Automaticamente já vai direcionar para a escolha dos quartos, o tipo de dormitório que você quer utilizar. A gente tem um botão aqui na parte direita dizendo Reservar Agora ou Você Tem um Código Promocional. Antes de reservar, você tem que colocar o código promocional. Então você vai colocar Elmist, a gente vai usar aqui o Elmist 10 e clicar em Utilizar Cupom para Validar. E aí a partir daí você começa a escolher o quarto que você quer. Escolhi aqui um quarto, um dormitório feminino com oito camas, a quantidade de camas e aí eu vou clicar em Reservar Agora. Automaticamente vai abrir a página de informações de contato e cobrança e a forma de pagamento. E aí você vai clicar em Finalize Sua Reserva e prontinho, você já pode aproveitar a sua estadia. Tchau, tchau galera!